De novo, pessoal, Rourinho. Mas agora o 10 Valete é vencedor, né? Na volta não foi. Olha o Duque. 10 Valete é vencedor, não é? Olha o Duque. 10 Valete é vencedor e termina o torneio. Aí o Valete é bom, foi bom. Eu checo a parte 10 naquela hora que eu estava com a parte de bala. Isso. Aquilo foi fundamental para você ganhar o torneio. Você jogou muito, parece que é uma maravilha. É legal.